Então, vocês vão me dar licença, porque essa conversa é particular. Claro. Vamos, Fernanda e Terezinha. Eu acho que eu quero ficar. Eu gostaria muito de saber o que é que o senhor tem a contar. O quê? Porque eu acho que não tem nada pra te interessar. Tudo que diz respeito ao estaleiro me interessa. Não, dona Fernanda. É particular meu mesmo. Fernanda, vamos. Hoje está um dia tão bonito. Por que você não vai ao clube? Ao clube? É. Boa ideia. Então, tá. Eu vou pegar minha bolsa e eu vou comer. O que é, Ernesto, Pedro? Você parece assustado. Estou mesmo, rapaz. Estou mesmo. Porque o que eu vou lhe dizer é muito grave. É o que aconteceu no estaleiro ontem, que vem acontecendo há muito tempo. Você está me assustando agora, mestre. Doutor Caio. O estrago. O estrago do navio, do navio novo. Foi o Miro. O Miro que fez. O Miro? Mandado pela... Pela sua esposa, doutor Caio. Eu sinto muito lhe dar esse desgosto, mas foi a dona Fernanda. Pedro. Pedro, você está louco, Pedro? Se eu não estivesse. Se eu não estivesse. Se eu não estivesse. Se eu não estivesse. Ela que mandou o Miro roubar aquelas peças do navio novo. A Caixa 12. As peças que o Cris teve que buscar na Europa. Peraí, peraí, Pedro. Calma, calma. Se é verdade tudo isso, por que você não falou antes? É. Coisa minha não, rapaz. O peso. Uma cruz que Deus colocou nas minhas costas e que eu não... Eu não... Eu não estou aguentando mais o peso dessa desgramada e... E resolvi abrir a boca. Mas, Pedro, aquele desgramado, aquele rato está tomando conta da minha vida. Está sabendo? Pedro, por que você acha que a Fernanda está envolvida nisso, Pedro? Por quê? Ela está afim de destruir o Cris. Ontem foi terrível. Foi terrível. Eles me obrigaram. Os dois me obrigaram a levar no meu barco. E... Bebendo e festejando a prisão do... Eu sinto. Eu sinto muito, meu rapaz. Eu... Eu também estou sofrendo. Eu estou sofrendo muito. Eu tenho pena dela. A dona Fernanda... Ela... Ela... Ela não está bem da cabeça. Não está. Olha aqui, Pedro. Você vai me contar tudo isso porque está na hora de botar um ponto final nessa história. Bem... Meu rapaz, tudo começou. Alô, me chama o Miro rápido, por favor. Mas ele está dormindo, filha. Acorda, dá um jeito. Olha, é um caso de vida ou morte. Se ele não for acordado, ele está perdido. Espera aí. Espera aí. Pipoca? 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 Pipoca, corre lá. Chama o Miro. Diz que é para ele. Telefone urgente. O que é que houve? Espera aí. Calma aí. O que é que houve? Impressa. É caso de vida ou morte, Miro? É caso de vida ou morte. Atende aí. Alô? Miro, é Fernanda. Bicho, pega uma muda de roupa e vem para cá correndo. O que é que houve? O que é que houve, Fernanda? Olha, o caso é sério e não dá para te contar agora. Vem correndo. Eu estou no lugar de sempre. Tchau. O que é, Miro? Nada, Fernanda. Miro, conta para mim. Eu estou assustada. Nada não, Felipita. Eu vou ter que saltar fora. Eu vou ter que fazer uma viagem de negócios. Fica fria. Meu Deus do céu, o que será? Coisa de vida ou morte?